Bom, esse é um daqueles vídeos que eu não gostaria de estar trazendo, tá? Aparentemente, o Motorola Razr 2022, o Edge X30 Pro, né, que seria o Edge 30 Ultra, foram cancelados, né? O evento de lançamento foi cancelado hoje por conta de um motivo bem específico e triste. Pra você ver todas as informações sobre essa notícia, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC, meu povo, é o seguinte. Bom, hoje eu acordei um pouquinho tarde, tá? E eu tô trazendo esse vídeo aqui sem muita edição, mas eu acordei já procurando, né, as informações e especificações sobre o Razr 2022 e o Motorola X30 Pro, né, que seria o Edge 30 Ultra, né, o aparelho que eu tô testando aqui da Motorola, seria lançado uma nova versão dele. E, infelizmente, hoje eu acordei com uma notícia sobre uma tensão entre Taiwan e China, né, e Estados Unidos e China, tá rolando uma treta lá, bem complicada, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas, aparentemente, o lançamento dos novos dispositivos da Motorola foram cancelados por conta desse ocorrido, se liga. Motorola, Razr 2022 e Edge X30 não serão mais lançados, pois é, por enquanto. A Motorola vem promovendo a nova geração do Razr faz algum tempo e, nessa terça-feira, dia 2, próximo do horário de lançamento, o evento foi cancelado. Esse seria um grande marco pra empresa, pois a marca iria apresentar seu novo dobrável antes da Samsung. E esse dispositivo iria dividir holofotes com o carro-chefe da empresa, no caso da Samsung, né, o Edge X30 Pro. O evento estava marcado para hoje, às 8h30 da manhã, porém, o episódio foi cancelado sem motivo específico. Na ocasião, o anúncio veio através da conta oficial do gerente da Motorola e da Lenovo, o Shenjin. E ninguém esperava por isso. Veja, seguiu um trecho da publicação. Ele falou o seguinte, Lamento informar que o lançamento do novo produto, o Moto, programado para 7h30 dessa noite, foi cancelado por algum motivo. Sim, ele postou exatamente dessa forma, tá? Comunicado do cancelamento do Motorola Razr 2022 e X30 Pro. Contudo, não há informações concretas sobre o motivo do cancelamento, mas a notícia vem em meio a crescentes tensões entre China e Taiwan. De fato, essas apreensões aumentaram na região, depois que o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmou os planos de visitar Taiwan na terça-feira, data do lançamento. Por fim, além do que foi dito anteriormente, o presidente da Motorola completou acrescentando no post da rede social. Lamentamos profundamente por isso e agradecemos seu apoio entusiástico aos novos produtos da Motorola. Para obter informações sobre os nossos produtos, você pode continuar prestando atenção na plataforma oficial de informações da Motorola. Então, por enquanto, realmente, os novos produtos da Motorola, o novo dobrável da Motorola, o novo X30 Ultra foi cancelado, tá? A gente não tem informações sobre o que vai acontecer. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você esperava desses aparelhos, tá? Se limite realmente a comentar sobre essas questões de conflitos internacionais e tudo mais. Eu só espero que não aconteça mais nada. A gente já está com problema demais para mais um conflito surgir, principalmente entre duas potências mundiais. Comenta aqui embaixo o que você esperava do Razer 2022, o dobrável, o flip da Motorola, o que você esperava dele? E do X30 Ultra, esperava muita coisa? Eu estava com expectativa, viu? Realmente estava com expectativa, mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no canal. Lembrando que quando sair o lançamento desses aparelhos, eu vou trazer o vídeo aqui, trazendo as especificações, mostrando para vocês o design e tudo mais, tá bom? Mas enquanto isso, a gente aguarda. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e assista esse vídeo aqui também, ó. Vai lá. É isso aí, meu povo. Um beijo e um cheiro. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri